89º dia com São José, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria e salve o nosso paizinho São José. Reta final mesmo, né povo de Deus? Estamos aí, né, faltando um dia só pra gente terminar os três meses com São José. E eu já quero louvar e bem dizer adeus por essa graça, por essa oportunidade de estarmos juntos, de ter aprendido tanta coisa com São José, com ele e sobre ele. Coisas que a gente nem imaginava e a gente foi lendo e meditando a vida de São José junto com Nossa Senhora e Jesus. E hoje nós vamos continuar, né, então vamos abrir o nosso coração, porque tem mais emoção pra nós. Vamos lá então, traçar o sinal da Santa Cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Nesse 89º dia, né, a palavra está lá no Salmo 37, versículos 22 e 23. Ontem nós meditamos aqui, né, São José, dizendo que se sentia fraco e que ali do ladinho dele estava Jesus e Maria, né, os dois faziam companhia pra São José. E Jesus, chamando São José de Pai, né, dizendo, meu amado Pai, agradeço tudo o que o Senhor fez por mim. E Jesus dizendo pra ele, não tenho palavras para expressar o meu agradecimento por ter dito sim e por sua presença ativa e marcante na minha vida. E hoje nós vamos continuar aqui o que São José diz. São José diz assim, Maria cantava baixinho este cântico ao meu ouvido. Enquanto São José estava perdendo as suas forças, Nossa Senhora, ali do lado de São José, cantava assim. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos Exércitos! Minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz o ninho para pôr os seus filhos. Quando atravessam o vale árido, eles o transformam em fonte. E a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão a Deus. Verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos Exércitos, escutai minha oração. Prestai, ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olhai. Vede a face daqueles que vos é consagrado. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora dele. Prefiro deter-me no limiar da casa do meu Deus a morar nas tendas dos pecadores. Porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em vós confia. Nossa Senhora cantava aqui, ó, no ouvidinho de São José. Esta música, esta oração. Para confortar o coração de São José. E dizer para ele que tem o céu. Que São José tinha cumprido a sua missão muito bem cumprida. E aí, Nossa Senhora vai orando. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos Exércitos. A minha alma desfalecida se consome, suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha alma, minha carne exultam pelo Deus vivo. E meu irmão, minha irmã, nós temos um céu que nos espera. A nossa alma, a minha alma tem sede de Deus, do céu. É do céu. As coisas aqui na terra vão passar. Às vezes nós, né, por bobeira a gente perde o céu. Por prazeres carnais, por coisas que passam. Nós não podemos perder a vida eterna. Porque lá é a nossa morada definitiva. É no céu. Não são as coisas da terra. Os prazeres momentâneos. Mas é lá. E é por isso que Nossa Senhora está ali junto com São José, dizendo pra ele, né, cantando essa oração. Pra que eles ainda, né, tenham mais força pra se entregar, pra partir pra casa do Pai. E São José, ele tem ali do lado dele, Jesus e a Virgem Maria. Que morte mais linda, né? Eu falo assim, que partida mais linda de estar com Jesus e Nossa Senhora ali. A fé, a fé pode nos colocar de pé espiritualmente. A fé pode. Mesmo que o corpo já não tenha forças pra se levantar. Mas a fé pode nos colocar de pé espiritualmente. A fé. O corpo pode não levantar. Mas a fé nos faz voar. Vamos rezar nesse dia. Vamos entregar a nossa vida mais uma vez, a nossa família. Para que um dia nós possamos, como São José também, entregar a nossa alma. Está ali, né, do lado de Nossa Senhora Jesus na hora da nossa partida. Que Nossa Senhora também cante aos nossos ouvidos. Pra nos esperar. Na casa de Deus. Que é a nossa morada definitiva. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste-os o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe velho por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, concorde e o respeito. Que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Estamos aí, né, terminando esses três meses. Coloca, ainda não terminamos. Peça a São José, a graça da perseverança. E quando Deus nos chamar, chamar os nossos, que nós possamos nos encontrar na casa de Deus no céu. Eu os coloco no coração castro de São José, para que sejamos abençoados neste momento durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. E nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, beijo no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.